Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos assistir um vídeo que vocês pediram pra caramba. Especialíssimo. Especial 2 milhões de sniper imbatível. Do Tecnosh. E a gente tá gravando aqui porque a qualquer instante um dos nossos bebês... Alguma criança acorda. Isso. Play! Às vezes o carro passa na rua aqui, vai tomar qualquer outra. Nossa, 2-Tap. 2-Tap. É novo pra mim. 2-Tap. Nossa senhora. É muito... É um cálculo muito maluco, né, velho? Esse tiro chega pra parecer um fácil. Um cálculo muito maluco. Não sei, então tá bem. Você acha que é muito fácil de jogar? Não, mas você tá tirando na frente do carro assim, é muito louco. Isso é tipo de 1850, né? É anticão esses clipes. 930 metros. 930 metros. Não foi um metro de distância. Pensa. Não. Não, não. Cara, são todas as duas. Ch attachão. Música 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 E o editor não teve dó né, 24 minutos de clipes, de clipes, de clipes, de clipes. Não tem smoke, você tem? Boa mulher! Você matou do lado de dentro. Olha lá, olha lá! Ui, peguei! Pegou! Nossa, hoje é exatamente afiada, velho! Caralho, né? O que é isso? Bravo, bravo, bravo! Ele de rifle não é tão daora, daora é de naipe! Olha lá! Ui! Ah não, velho! Um cálculo muito maluco hoje, velho! Nossa! Eu tenho dois seguidos, velho! Eu quero um K2 e uma mira maior que o 2x. E aí, galerinha indonesa, o que que estão falando aqui? Eu quero um K2 e uma mira maior que o 2x. Você pode me considerar isto, jogo? E aí, galerinha indonesa, o que que estão falando aqui? É o... o nome de Amitãs. Não faz ninguém me prende aqui, Dinho. Mas é essa. Tá uma razão para o jogo. Eu estou falando um pouco é porque eu estou... Estou jogando... Eu estou jogando... Eu estou jogando... Mas... Mas, cara, é isso aí. É... O jogo em si é bem legal, mas... Tem gente que não sabe... De pedra, que brilha... Quem tem que personalizar? Não, não é um monstro, né? Não, não! 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 E ele só está comemorando 2 milhões de inscritos... Porque ele não joga um jogo mais popular, velho. Se não era 10, velho. 5, 6, 7... Fácil! Fácil! 5, 6 era fácil, velho. Se fosse um Fortnite ou um Free Fire, eu tenho certeza, velho. Nossa, que bala! É muito mais popular, né? Sim. Muito mais popular. Ui, que isso? Foi esse jeep e... Quarenta, quarenta. Ui! É, lá no... Uh! Que bala! Não dá, cara. Não dá. Ó, vai terminar o squad, ele vai matar o squad inteiro. Foi 3 já. E o 4. Nossa senhora, que squad wide bonito, velho. Nossa, hein? Nooo... Correu, correu, mas não adiantou. Vou fazer. Vou fazer. Eu vou fazer. Ah, não pula, não pula! Ele não conseguiu quebrar, estou tirando nele. Torpei um, torpei dois. O cenário é massa também, né? A gente nem chega a jogar, eu acho que isso não surgiu. Olha como é que chega, mano. Ah, ele está trolando, velho. Deixou os amigos para trás? Ele capotou mesmo? Tem como desvirar isso aqui não, velho. Não desvira, não desvira, com certeza. Mas eu vou tentar, até conseguir. Ah, se explodir, explodiu, filho. Vamos embora. E vai explodir. Quando você fala, acontece. Eita, caralho! Explodiu e desvirou. Só que o problema é que não é só desvirou. Desvirou e desvirou e desvirou. Desvirou e desvirou. Desvirou e desvirou. Cai na água. Ah, isso aí hoje eu vou querer ver. Na prova do mundo de ti. Ah, musicão, hein? Né? É? É League of Legends, música? Não sei. Vocês foram rolados no nível, hein, gurizada? Meu Deus do céu. Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. Ah! Na boquinha, meu bebezinho. Hehehehe Hehehehe Oh! Prey transfer! Olha lá! Tecnoche, Tecnoche Move Yourself and Rise Ui! Jovei um Ui! They will remember you Uhuhuhuhu Ele não tá nem vendo a pessoa, ele só acha que ele tá mais ou menos ali, não tem condição Fala! Ele corre também Um Massa, vocês são, né? Tipo Alvolocalizado Um É, tá lá na frente, eu vou dar uma Kelta nele Rise! Tope da borda? No Atenção though Tem um Atenção Eu nem tento, velho, nem tento, corda é outro Ui 11, 12, vai subindo Rise Cadê a câmera do teclado? Só aí já teve dois vídeos que dava pra separar, mas não, é um vídeo só Né? Especial, especial Coca mini, tá de regime? Não, mano, é a coca que tem, velho A gente toma a coca que tiver pra tomar, mano Não temos preconceito com pequena, média ou grande Tá certo Eu não gosto de gente Ó, virou agora, treinou meu pokémon Caralho Chegamos agora no terceiro vídeo, galera Terceiro vídeo seguido Que podia ser uma música e um escapezinho É, música e escapezinho Agora é a terceira música já Capturou Ah, legal, gostei Vai capturar É o especial de capturante Pokémon Toca a granada, né? Aí mata na granada A gente fala que capturou Ah, que legal Alvo localizado Clip de granada, velho Clip de granada Ravei bomba, porra Né? Gonna catch em moe Incaada dele é a melhor É porque matar de granada é troll demais, velho Acho que pega na pokébola Pokébola, vai Muito bom, velho Muito bom, muito bom Pokébola, vai Pokémon, tipo Ah, está na bola, velho Muito bom, muito da hora Gostei Foi um serve Calculando o ângulo da hipoternusa Pra cair na cabeça dele, ó Nossa, calculou o arco Tudo uma questão de ângulo Matemática Matemática Agora catch em moe Agora é o que? Como é que é essa música? Esqueci Choguei muito Hã? Choguei muito Não, não, não O irmão do K-Pol O povo fica com o tambor batendo A gente ouviu obrigatoriamente Como é que é? Sim, oi é Matsumi? Ai, não é Que brinque O cara é chegando aqui O cara é chegando aqui agora Ó Vem drive-thru Ele dirige e atira É o bichão, menino Dirige e atira Ele está dirigindo e tirando? Que ponto, hein? Acho que não É verdade Toma esse drive-fly aí, velho Drive-fly É drive-fly É drive-fly nos malucos Vem na mão, vem na mão, porra Pouca vida, hein? Pouca vida, hein? Ai, pouca vida, hein? Dá um socão, dá um socão Sério? Dá um socão, dá um socão Rasteira, isso Ruim, ruim, ruim Deu um totózinho no pé, que eu vi Deu um totózinho no pé ali Vamos pro alto Vamos pro alto, porra Já, vai pra onde? Queee, olha o cara voando Parabéns Sacanagem Minadeira também conta Nossa, nem que se tivesse 150 balas nesse pente Boas balas São as balas Tá bugado, tá bugado Boa aqui Boa aí Boa aqui Eita, que o Mario Coringa, galera Chega aí e você não aguenta É ruim Uhul É 2x1 no soco aqui, ó Zizana Mano Sai comigo, Tech Vamos entender Vamos entender o que? Eu tomei costa, porra Sai comigo, Tech Vamos entender E você correu, né? Nem deixou o bichinho te zoar, né? Deus tá vendo Nossa, do lado de moto O pé tem, ó Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Batei ele pulando, velho Caralho Caralho A gente deu um mortal de frente, velho Leve, hein? Meu Deus Tu me seguiu meia hora e eu te matei Ahahahah Ahahahah Escopado, é isso? Ah, morri Deu ruim Morro pra mim, mas não morro pra você Ele Tá com a manada Botov E o fogo pegou nele Ele saiu correndo Pegando fogo E acabou morrendo Pelo menos Não há polio para ti Tava escrito Sem frango pra você Tava escrito na parede Não há polio para ti Polio Polio Oh Três Oh, e ele tá emendando Tá emendando Quatro vezes Quatro de wipe Tamo junto Emendou os quatro Nossa senhora Tô vendo? Descendo 130 Um caiu Tá emendando em mim Ele pensa que fui eu que acertei ele Nooo Que carro Nossa senhora Nossa, velho Bizarro GLL Quatro vivos Quatro vivos Ele encontrou três Ele encontrou um agora Victory Que que é isso? Acabou Obrigada Ele se filmou mais de longe da cara Não tem condição Que edição, né, velho? Muito Muito rolado, velho Perdi as coisas que aconteceu no quarto vídeo Você tá assistindo? Ou é o que? Esqueci as coisas Esqueci o quarto Ai, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus Ei, eu derrubei o cara Morreu, morreu, eu derrubei Aí vem um alívio cômico de coisas Porra, cara de 16 Entendeu? Vem um alívio pra você, tipo Cara, pior que na última vez que eu fui Quando eu tive uma vez que eu fui na padaria Que eu era já maior de idade Eu tinha 20 e poucos Aí a mulher vira e falou pra mim RG Você poderia me mostrar sua RG? Porra, moça Tá de brinques? Falei, precisa mesmo? Ela precisa Eu falei, porra, eu tenho 20 anos Ou 21, sei lá quanto eu falei Aí ela... Ela falou assim Ah, é bom ter certeza, né? Você parece mais novo Falei, pá, pelo amor de Deus, velho Olha o tamanho da minha barriga, velho Isso daqui é muita comida Não dá pra comer tudo isso antes dos 18, não Mas hoje você ia querer ser confundido com menor de idade Sim É um elogio e tanto Desculpa Eu gostei, cara, da cara, é diferenciado, cara, é bonita. Ah, e não tem como também, né? Vamos com calma. Todo mundo contra o tag, porra. Nossa, não dá pra ver. Não dá, quando eu olhei, eu vi ele virando pra montanha ou não? Ele não vai atirar na montanha, não dá pra enxergar a nossa. Se você sofre de ataques epilépticos, recomendo você se apartar dentro do teu lado, do APB, do computador. O cara lá foi tão bonito, velho, que eu não tô nem triste que eu morri. Foi das balões, a pinga tem mais. Um, dois, um, dois. Ah, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Sabemos. Estamos cientes. Ufa! Ai, meu papai. Acertei. Uhuhuhuhuhu! Saiu. Saiu o outro. Quero ver mais um. Obrigado. É bom que nasce, isso. Uh, la famosa balita andante, conhece? Teleguiada? No, no. Margar, no, no, no. Mas no? Tinha cheira atrás da mão? Ui. Ui. Uh. Yeah. Uh. Oh, yeah. Uh. Não tem futição, pô. Tem futição. É, não dava pra ver, tá ligado? Não dava pra ver. Tem névoa, é longe, sabe? Oh, nem eu enxerguei direito, imagina a live, velho. Aí, ó. Vem à frente, vem à frente. Tomou duas, vem comigo, vem comigo. Que rola uma magia. Tem olhos de Shinigami. Vem Neto, vem Neto, vem Neto. Tá lá, tá indo, tá indo. Banguei, banguei, banguei. Tá cego, tá cego, tá cego. Muito cego, muito cego. Meu Deus do céu. Pega um soco, pessoal, cara. Era o último. Caraca, eles ganharam do soco, vacilo. Vacilo, o cara nunca teve chance, velho. O cara, antes de começar, ele não teve chance. Isso é muito maldade, isso é muito maldade. Esse cara não vai jogar mais hoje, não. O cara não teve chance, ele já estava no vídeo, não sabia. Quem gostei? Muito obrigado aí pelo apoio e até o próximo vídeo. É nóis. É, que massa. Parabéns. Especial 2 milhões de Tecnoche. 2 milhões. Especial 5 vídeos em 1 aí do Tecnoche. Né? Show de bola. E você vê quando o vídeo é bom, tipo, foi o quê? Quase 25 minutos de vídeo, você passa assim, tranquilo. Passa tranquilo. Ah, já acabou? É diferente, é diferente. Massa demais. Ó, tô saindo do ângulo. Né? Só. Só isso. Massa demais. Um salve grande pro Tecnoche. Sempre foi humilde, sempre atualizou os reacts. Mandava também um salve pro editor Tecnoche, que é brabo. E eu sei da história dos caras. Não sei se é o mesmo ainda, mas que o cara recebeu um centavo do Tecnoche e era meio a meio AdSense. E hoje eu tenho certeza absoluta que os dois estão muito bem com o AdSense que eles recebem. Então é uma história da hora de acompanhar mesmo. E a gente usa essa história pra se inspirar, né? Usa. A gente usa pra tentar criar parceiros, né? Sim. Parceiros de longa data. É melhor do que parceiros de curta data. Parabéns. Parabéns pro editor. Parabéns, Tecnoche. 2 milhões é pouco pela representatividade. Pena que o jogo não ajuda. Se o jogo fosse mais famoso, com certeza eu tava comemorando 4, 5, 6, 7, 8 milhões. Com certeza. Se você gostou do react, se inscreve no canal. Uma boa noite pra você. E até a próxima. Tchau.